Apetrechos de pescas foram apreendidos pela PMA, que é a Polícia Militar Ambiental, durante a fiscalização com drone. Mais uma arma a favor da segurança pública. Põe na tela pra gente. Olha, Rudi, a Polícia Militar Ambiental PMA de Aparecida do Taboado está realizando fiscalização preventiva à pesca durante a Operação Piracema nos rios Paranaíba, Barreiro, Santana e Afluentes. Rio estes que cortam aqui a região de Paranaíba. Os policiais estão utilizando drones, especialmente para evitar a pesca com petrechos ilegais em pontos em que os cardumes ficam mais vulneráveis à pesca predatória. O uso destes aparelhos é importante na fiscalização na região. É em virtude de que muitos pescadores que praticam a pesca predatória são informados via telefone da presença da fiscalização. Na manhã de ontem, dia 24, durante o patrulhamento fluvial, os policiais localizaram e retiraram uma rede de pesca petrecho ilegal, medindo aproximadamente 250 metros. Durante a retirada da rede, foram soltos alguns exemplares de peixes que estavam vivos nos petrechos ilegais. Recolhidos também alguns peixes que já tinham morrido e não estavam mais em condições de consumo. Os proprietários dos petrechos ilegais não foram identificados. Se identificado, o pescador responderá por crime ambiental de pesca predatória. A pena para esse tipo de crime é de 1 a 3 anos de detenção e será também multado administrativamente em valor de R$ 700 a R$ 100 mil. A PMA continuará em fiscalização preventiva, fundamental para evitar a depredação dos cardumes, especialmente com o uso desse tipo de equipamento ilegal que tem alto poder de captura, principalmente nesse período reprodutivo em que os cardumes são mais vulneráveis. A PMA continuará em fiscalização.